O Goiás venceu e se classificou na Copa Verde. A equipe esmeraldina não teve dificuldades para ganhar do União Rondonópolis por 3 a 0 na Serrinha e avança na competição estadual. Já o time do Vila Nova estreia hoje, nesta quinta-feira, na Copa Verde. Recebe dentro de casa, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Luverdense. Mais notícias do esporte você confere lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Metalúrgica São Francisco. Tradição e honestidade. Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos.